Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal do Shopping e no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre regulador de CO2, né? Muita gente tá fazendo cerveja ou tá começando agora, quer comprar seu primeiro regulador e fica na dúvida, né? Entra em contato comigo e fala, Rodrigão, qual regulador de CO2 eu compro? E não é mentira, né, galera, que a maioria das pessoas vai no mais barato, não é verdade? Entra lá no Mercado Livre, entra nos sites de venda de cerveja e vai no mais barato. Mas vocês já viram aquele ditado, né? Olha aqui, ó. O barato sai caro? Daqui a pouquinho a gente vai falar do barato sai caro. Então, primeiro eu queria começar o vídeo, né? Falando de um produto top de linha, tá? Já faz tempo que eu queria comprar um produto desse e eu consegui comprar, né? Então, agora que eu consegui comprar, vou mostrar pra vocês em primeira mão, ó. Nem instalei ainda no meu cilindro. Olha que coisa linda, galera. Nem tirei ainda do isoporzinho pra mostrar pra vocês, porque é top. Já faz tempo que eu tô querendo um desse. E esse daqui é o seguinte, galera. Eu comprei lá no site da Getel, né? Quem acompanha o canal aí, ó. É a empresa que vende esse cilindrinho que o Rodrigão adquiriu há bastante tempo e eu gosto dele pra caramba, né? Esse cilindrinho aqui quebra muito galho. Quando eu vou pras festas, pros lugares, eu não levo mais aquele peso todo, não. Então, enche o cilindrinho, eu mesmo encho ele em casa, né? Tem vídeo aí no canal ensinando você a encher ele. E eu vou, ele tira 3 barril de 20 litros, sossegado, ainda sobra CO2. Então, eu gosto muito desse cilindrinho. E agora, né? Eu vou poder colocar o meu regulador novo nele. Vai ficar muito mais legal. Então, é o seguinte, galera. Antes da gente colocar ele no cilindro, vamos falar já de duas coisas boas desse produto aqui. Porque eu já tenho que mostrar antes de colocar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar esse anelzinho aqui de vedação. Antes de eu colocar ele, galera, dá só uma olhadinha aqui, ó. Vocês estão vendo essa partinha... Essa partinha dourada lá dentro? Isso daí é um filtro, tá? Então, esse regulador de CO2 contém um filtro na entrada. Não vai deixar passar impurezas. Não vai deixar passar ferrugem. Não vai deixar passar micropartículas de ferro, né? Que pode se soltar do seu cilindro. Principalmente o cilindro de ferro, né? Esse daqui de alumínio, ó. Ele até não tem tanto problema, né? Não acontece esse tipo de coisa. Mas o meu cilindro grandão de ferro, e por dentro ele vai enferrujando, né? Ele vai soltando uma casquinha. E isso pode passar e ir para a sua cerveja. E isso não vai ser legal, né? Então, primeira coisinha, primeiro ponto positivo para esse regulador aqui, ó. É o filtro que tem na entrada, tá bom? Então, vamos colocar o nosso anelzinho aqui, para poder colocar no cilindro. E agora vamos falar da segunda coisa boa, né? Esse regulador já acompanha a chave. Olha que legal. Ele já vem com uma chave de ferro, muito boa, tá? Então, você vai colocar essa chave aqui, ó. E aí você vai colocar no seu cilindro. Essa chave, ela já vai ficar aqui, galera, tá? Isso é muito legal. Por que que é muito legal? Porque você nunca vai perder sua chave, né? Pode acontecer o que for, você nunca vai perder. A sua chave vai estar sempre engatada aqui, tá bom? Então, você coloca na posição que você quer. Vem aqui com a chave, ó. E dá o aperto. A chave vai ficar sempre aqui, ó. Entre o cilindro e o seu regulador. Você não vai perder ela, tá bom? Então, olha só que legal, galera. Já falamos duas coisinhas, né? O filtro, que não deixa passar impureza. Já acompanha a chave, tá? Esse produto já vem com chave. E é outra coisa muito legal, né? Que a maioria agora até tá começando a vir. Mas a maioria não vinha. Que é o ajuste manual, galera, tá? Você poder aumentar e diminuir a sua regulagem manualmente, tá? A maioria que você vai encontrar aí, tem que usar uma chave de fenda. Depois uma contraporca, né? Pra você apertar, pra não movimentar. E isso realmente complica, né? Imagina você num churrasco lá com o seu cilindro. Você quer mudar um pouco a regulagem. Aqui, ó. Você vem facilmente, aumenta e diminui. Tá bom? Outra coisinha legal que esse regulador tem. É o alívio, tá bom? Dá só uma olhada aqui, ó. Essa argolinha que tá pendurada aqui, é o alívio. O alívio serve aí pra gente poder aliviar a pressão. Caso você queira jogar um pouco de pressão fora. Ou também, né? Serve como uma chave de segurança, tá bom? Se você, por acaso, aumentar demais e passar, se eu não me engano aqui, de 4 bar, né? 4 bar de pressão, ele vai jogar fora sozinho, tá bom? Então, também é um alívio, como também é uma travinha de segurança, tá bom? Uma chave de segurança. Esse daqui meu é de duas vias, né? Olha que legal, ó. Então, se eu quiser, eu posso, por exemplo, colocar no meu cilindro grande. Eu falei que eu ia colocar aqui no pequenininho, mas na verdade, galera, esse aqui vai lá pro meu cilindro grande, porque ele é de duas vias, tá bom? Então, ó. Uma via vai pra dentro do meu Q-Gerator. E a outra via, eu vou colocar uma mangueirinha de 1 metro. E deixar com um conector bauloque, toda vez que eu precisar fazer uma carbonatação, né? Ou colocar numa pet, alguma coisa do tipo, eu já vou ter um aqui, ó. Então, recomendo demais você comprar duas vias, tá bom? Principalmente se você é cervejeira artesanal, né? A gente sempre deixa um indo pra dentro da geladeira. Então, esse outro aqui, ó, que vai ficar do lado de fora, vai te ajudar bastante, cara. Você não vai precisar ficar abrindo a geladeira, pegando o conector que tá lá dentro, tá? Você já vai ter um conector aqui fora. Então, recomendo você comprar o de duas vias. Outra coisinha legal é que ele já vem aqui, ó, com um conectorzinho, que você coloca sua mangueira e trava. Mas se você quiser, você pode comprar um DM Fit, né? Que são aqueles engates rápido e substituir, tá bom? Isso aqui é uma rosquinha 3 oitava. Você tira ele aqui, coloca esse e olha que legal, ó. Ele vai ficar desse jeitinho, tá? Já vai ficar com engate rápido. Eu vou deixar, galera, na descrição do vídeo, o link de todas essas pecinhas que eu comprei, tá bom? Tanto o regulador, o DM Fit. E vou falar aqui de uma outra coisinha agora também, que eu encontrei lá no site. E eu não resisti, cara. Eu tive que comprar também, porque qualquer hora vai me servir bastante, que é esse adaptador aqui, ó. Esse adaptador aqui, galera, eu vou até tirar o manômetro aqui, pra vocês poderem entender. Dá só uma olhadinha, ó. Ele é um adaptador que você coloca no cilindro de CO2. Não precisa ser só nesse de 600 gramas, tá? Aquele grandão meu de 6 kg também serve, é a mesma rosca. Você vai colocar esse adaptador e ele vai transformar nessa rosca mais fina, que você pode fazer o quê? Olha aqui, ó. Colocar um mini regulador de CO2, cara. Então, pra você que já tem, né? Fala, Rodrigão, quando eu fui começar, eu comprei um iCag, e aí agora eu já tenho um mini regulador. Dá pra fazer alguma coisa, pra mim não gastar mais dinheiro? Dá sim, galera, ó. Compre esse adaptadorzinho, vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, ó, você vai vir aqui, ó, no mesmo lugar que entra o mini cilindro, tá? Aqui, ó, é onde entra o mini cilindro. Você vai vir aqui, ó, e vai rosquear no adaptador. Olha que legal, tá? Aí, lógico, né? Você vai ter que tirar esse conectorzinho aqui, ó. Colocar um espigãozinho. Aí você coloca a mangueirinha, né? Uma mangueirinha do tamanho que você quiser. Olha que legal, cara. Então, eu não resisti, né? Na hora que eu vi lá no site, eu falei, eu vou comprar esse adaptadorzinho também. Porque isso aqui, qualquer hora, pode me servir muito, tá? Então, é uma ideia aí, né? Pra você que já tem um mini regulador e não quer gastar dinheiro, né? Às vezes, fala, ah, Rodrigão, é muito caro. Eu já tenho um aqui. Dá pra aproveitar? Dá sim. Compre o adaptador e você vai reaproveitar o seu mini regulador. Legal, né, galera? Eu falei que eu ia falar desse daqui, né? Que é o barato sai caro. Esse daqui, galera, eu comprei lá no site da Banggood, né? É um xing-ling. Ele não é ruim, tá? Ele não é ruim. Mas, comparado com esse daqui, cara, não chega nem perto, tá? Primeiro, os reloginhos não têm o colorido que identifica, né? Você vai ter que identificar do jeitinho que eu ensinei. Esse daqui até tem o regulador manual. Mas, você sabe o que eu não gostei dele? A precisão de pressão não é boa, galera, tá? Não tem o filtro, tá? Se tiver que passar uma ferrugem, uma sujeira, entupir o seu mecanismo. Muita gente fala, Rodrigo, meu regulador não tá marcando isso. Meu regulador não tá marcando direito. Cara, pode ser que entrou uma película de ferrugem, travou as suas molinhas e não vai marcar nunca mais. Já era. Pode jogar fora, tá bom? Então, recomendo você comprar esse que eu vou deixar no link, porque tem o filtro. Não recomendo vocês comprar esse Stingling. Ó, isso aqui, ó. Teve uma vez que soltou na minha mão. Aí eu abri ele, consegui arrumar, tá? Aqui, ó, ele vem com um espigão. Ou seja, você tem que colocar braçadeira, tá? Não tem nem engate rápido, nem aquele um de travar, igual veio no meu. Então, resumindo, é o barato que sai caro, tá, galera? Bom, voltando aqui, então, no nosso regulador top de linha, né? Outra coisa que a galera tem muita dúvida, né? Rodrigo, como que eu sei qual que é o relógio que vai pra onde? Qual o relógio que marca o quê? Galera, vem aqui, ó, no regulador e você vai abrir ele tudinho, tá? Abrir, ou seja, você vai deixar o relógio no zero. E você vai abrir o seu cilindro, tá? Abrir o seu cilindro, o relógio que se movimentar é o primeiro relógio, tá? É o relógio de alta, ele tá marcando quanto tem dentro do cilindro, tá bom? Olha aí que legal. E aí, ó, conforme você vai aumentando aqui, ó, reparem, né, que esse reloginho aqui, ó, vai subindo, tá bom? Então, esse daqui é a regulagem que vai pra dentro do seu barril, tá bom? Então, facinho de identificar. Muita gente também identifica pela cor, né? Esse daqui, ó, que vem verde, amarelo e vermelho, normalmente é o que vai pro barril, tá bom? Mas não recomendo fazer isso, né? Vai que, de repente, lá na empresa, eles colocaram o relógio errado, né? Então, você fazendo do jeito que eu ensinei agora, com certeza você vai saber aonde é o de alta, aonde é o de baixa, tá bom? Bom, então agora tá com pressão aqui, né? Vou abrir o registro aqui pra vocês verem, ó. Beleza? Funcionando perfeitamente, ó. Agora sim o Rodrigão tem um regulador top de linha. Então, se você gostou, galera, vou deixar o link na descrição do vídeo. E lá também tem pra vender, né, esse cilindrozinho aqui, ó, de 600 gramas da Getel. Então, galera, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando você a encher em casa. Muito legal. Recomendo porque é uma das coisas que eu mais gosto, galera. Porque eu mesmo encho, né? Levo pro churrasco. Cara, levinho. Chego lá assim, ó, coloco do lado do barril. Todo mundo acha legal, né? Fala, o que é isso daqui? Fala, ah, isso aí é o CO2. Nossa, mas é pequenininho. É, eu fui numa festa um dia, tinha um desse tamanho lá. Cara, é muito legal, tá? Muito legal, vocês vão gostar desse cilindrozinho. Vou deixar... Se eu conseguir algum desconto pra vocês, galera, eu vou deixar o cupom na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar um cupom de desconto pra vocês comprar lá, tá? Mas, por enquanto é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Vídeozinho top. Se eu não me engano, lá tem pra vender cilindro grande de ferro também, igual o meu, de 6 kg, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição também, pra vocês comprar o cilindro grande de ferro. O cilindro pequenininho de alumínio, né? O regulador de CO2. E vou deixar também, ó, pra você comprar os adaptadorzinhos da M-Fit, né? Com engate rápido. E, claro, né? Esse adaptador aqui que eu amei, cara. Muito da hora. É um reguladorzinho que ajuda muita gente a economizar e não tendo que comprar esse grandão aqui, né? Legal, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.